Olá pessoal, boa tarde. Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo para o canal Estrada Alucinante. Olha o que eu tenho hoje aqui, olha o que eu encontrei aqui, olha o estado que está esse Maverick. Dá uma olhada para vocês verem. O rapaz aqui está usando ele para poder fazer outros que ele tem aqui. Ele está tirando peça dele para poder fazer outros Maverick aí. Ele tem um Maverick ali. Dá uma olhada para vocês verem aí galera. Isso aqui, rapaz, isso aqui eu vou falar para vocês, é uma relíquia para poder estar assim. Dá dó de ver um carro desse, uma situação dessa aqui, do jeito que está isso aqui. Mas o rapaz comprou ele justamente para estar tirando peça aí pessoal. Dó de ver isso aqui, hein galera, o Maverick. Acho que ele é, parece que ele é 71, é 72 o rapaz falou pessoal. Também não sabe bem o ano dele certinho não. Cheio de coisa, o tanque, combustível. Tem muita... Olha só cara, eu fico com dó de ver um carro desse nessa situação, hein. O Maverick. O volante dele pessoal, olha. Aí, olha, o volante dele está... Tem que dar uma retocada no volante dele, mas é originalzão dele, viu. Meu Deus, que dó, gente. Ver isso aqui, hein. Olha só galera, que Maverick. Olha a situação que ele se encontra aqui no meio do mato também. É pessoal, esse aqui eu acho que... Esse aqui não tem mais remédio para ele não, né. Esse aqui eu acho que não tem mais restauração para ele, né. Deixa nos comentários aí pessoal, tá. Eu, na minha opinião, assim, o que eu acho não tem mais. Esse não tem como restaurar mais, né. Ele já tirou muita coisa. Foi tirada muita peça dele. Então, acho que não compensa mais. Sem o motor também. Ele já está sem o motor. Deixa eu ver o volante dele direitinho aqui, como é que está. Olha aí pessoal, o volante dele está... Está meio detonadinho aí, mas dá... Ainda dá para mexer no volante dele aí, olha. No volante da restaurante. Só tem um rachadinho aqui, olha. O restante aí está... Está bom. Pelo menos o volante ainda está para aproveitar, galera. Pessoal, tem mais um... Tem mais um passate aqui também, olha. Pessoal, eu estou aqui numa chácara aqui em Colorado, onde eu fiz o vídeo daquelas... Daquelas relíquias que vocês viram no canal aí. Muitos de vocês viram. Só que ficou algumas coisas para trás, que nesse passate aqui, olha. Esse passate aqui mesmo, aquele dia eu não filmei ele. Entendeu? Eu não fiz o vídeo desse passate, não mostrei ele. Eu também não sei o ano desse passatinho. Está com um motorzinho aqui, olha. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Deixa eu ver aqui, pessoal. Com a mão só aqui é difícil, hein? Com a mão só não dá para abrir. Aí. Aí, galera, olha. Está aqui, olha. Motorjão do passate. Motorjão a pé, né? Que dó, hein, galera. Vem um carro desse, um passate. Esse passate aqui, o senhor sabe o ano dele, tio? O senhor sabe o ano desse passate? Não sei. Não sabe também, galera. Eu também não sei o ano, hein? Mas está aí. Outra vez que eu vim aqui, eu não consegui filmar ele. Mas eu não fiz o vídeo dele aqui. Fiz o dos outros e não fiz o vídeo desse passate. E nem daquele Maverica que vocês viram ali agora. Mas está aí, galera. Passatinho. Está no lugar meio ruim para poder filmar aqui, pessoal. Está muito apertado aqui, olha. Não dá para filmar direito, tá? Não dá para filmar direito, pessoal, olha. Olha, pessoal, aqui é relato tudo. Eu já fiz o vídeo dele. O Opala, a variante, essa telinha aqui, eu já fiz o vídeo. Tem mais os Landau ali também, que eu fiz o vídeo já. Garanto que... Deixa eu ver aqui. Depois eu vou tentar mostrar dentro, mas não vai dar, pessoal. Deixa eu tentar pôr o celular aqui dentro, olha. Pela janelinha. Vou tentar mostrar aqui dentro para vocês, olha. Porque por lá não dá, pessoal. Aí, olha. É o que eu posso fazer isso aqui. Não dá mais para filmar mais aí. Está muito apertado. Aí, galera, olha. Por dentro do Passatinho. Até a chave está na ignição ali ainda, olha. Beleza, galera? Deixa eu tirar o celular aqui. Filmar aqui atrás aqui. Aí, aí. Aí, pessoal, olha. Deixa eu filmar ele daqui. Que dá para ver melhor a traseira dele, olha. É, pessoal. Você que está vendo o vídeo pela primeira vez aí, está chegando agora no canal. Então, se inscreva no canal aí. Deixa seus comentários para nós, tá? Que o seu like, os seus comentários incentiva muito a gente a estar correndo atrás de relíquia, hein, galera. Nossa. Aquele outro landauzão lá eu já filmei. Essa varinhantinha aqui, olha. Também já filmei ela. Esse aqui também eu filmei. Se eu não tinha filmado esse Passat aqui, olha. Esse Passat eu não tinha mostrado ainda. Que está aberto, pessoal, olha. Aí, olha. Está faltando muita coisinha aqui. Aí, pessoal. Pessoal, esse aqui está sendo mais um vídeo para o canal aqui, tá? Esse aqui está chegando agora. Se você puder se inscrever aí. Se inscreva no canal. Beleza? Se inscreva no canal. Deixa seus comentários. Deixa seu like para nós aí. Deixa eu dar uma pausa, pessoal. Tem mais um Passat ali que eu quero filmar ele. Deixa eu ver. Aí, galera. Tem mais esse Passat aqui também. Ele é o CL, né? É 1981. Não é de catinado não. Tem a coisa. Aham. Já já vou mostrar o motor dele para vocês, galera. Ele tem um... Ele é dos... Esse aqui é o... Daquela série que saiu com os vidros verdes. O vidrão dele é meio verdeado. Dá uma olhada pra vocês verem. Que bacana, ó. E esse aqui ele vende, galera. Se tiver alguém aí que se interessa em restaurar esse Passat aqui. Ele é 1981. 981 esse Passat aqui. Ele só está faltando um assoalho aqui, galera. As aranhas também. É. E o motorzão dele está ali. Já vou mostrar para vocês aí. Esse aqui é o Passat. Esse volantinho é o dele mesmo? Igual o do golzinho quadrado que eu tenho? É. Aí, galera. As aranhas fez festa aqui, ó. Então, pessoal. Esse aqui ele está... Esse aqui ele vende. O senhor sabe o valor? Não sabe, né? Isso aí é só com o Elvio mesmo. Depois, galera. Eu vou deixar o número dele na descrição do vídeo aí, beleza? Ô, Evandro, faz um favor para mim. Procura o número do Elvio aqui. Eu já pego e já falo aqui o número dele no ar. Tem que abrir aí a coisa aí. O número dele é 939. Pera aí. Olha aí, pessoal. Eu vou falar o número do telefone do rapaz aqui. É 999... É 71... 71... 99... 99... 18. Você vai falar com o Elvio aqui, galera. Então, é 9... 99... Ah, já esqueci. 71, 99. Então, pera aí. É 9... 99, 71... 99, 18. Aí, galera. Esse é o número correto aí, beleza? Aí você vai entrar em contato se você interessar no passatinho aqui, ó. Ele vende o passatinho aqui, ó. Esse passatinho aqui. O valor aí eu não estou sabendo. O pai dele também não sabe. O pai dele não está aqui agora. Está amarrado aqui. Senão eu ia mostrar aqui também. Deixa eu abaixar aqui, galera. Aí, ó. Que bacana aí a... Está perfeito aqui atrás, aqui, ó. Deixa eu ir lá ver se eu consigo mostrar o motor para vocês aí, pessoal. Tem mais esse... Chasis aqui. Eu não sei se você quer uma carretinha. Aquele não vende, não. Esse aqui não está... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, pessoal. Para mostrar o motor. Esse aqui já não é pratinado, viu? Deixa eu ver aqui. Aí, galera. Esse é o motorzão dele aqui. Esse aqui está à venda, tá? Aquele lá não, né? Aí, pessoal. O primeiro passatinho que eu filmei ali está falando que vende também, tá? Aí você liga nesse número que eu deixei agora aí para você estar falando com o Elvi aí, que é o proprietário aqui. Aí ele vai dar certinho o valor para vocês aí. Beleza? Aqui o motorzão, o motorzão api também, ó. E esse aqui não é... Não tem pratinado, né? Não, tem coisa. Como chama? Negócio de lado. Ah, sei. Estou vendo o rotorzinho ali, né? É. Isso aí. É. Igual o motorzinho do Gol ali. Está com... Bom, galera. Esse aí foi mais um vídeo para o canal Estrada Alucinante aí. Aí você que está chegando agora, se você se interessou em alguma coisa aí, é só estar ligando nesse número aí, tá? E você vai estar falando com o Elvi. Esse passate aqui que você está vendo está à venda. E o primeiro que eu filmei ali também está à venda. Os dois. Beleza, galera? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus e tudo que é de bom. Fui!